Fala galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês mais um... Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um portal básico, porque eu... Vocês vão ter que fazer ele desse jeito... Ó, eu vou mostrar pra vocês como fazer um... Como ver o Nettle dentro do portal. Se eu faço o portal desse jeito, agora vocês vão ter que pegar a roça do Nettle... Aí vocês vão ter que fazer essa estrutura aqui... Isso aqui... Agora vocês vão ter que ir aqui... Aqui vai estar o quarto... Nesse jeito, agora vocês vão ter que colocar logo aqui... Agora vamos arrumar aqui... Opa, meu Deus! É só burro mesmo... Desse jeito... Olha isso, gente! Não... Gente, parece que não era assim não... Parece que era desse jeito... Não... Desse jeito mesmo... Ó, gente, aí você viu dentro do portal... O Nettle dentro do portal, galera! Olha isso! Que da hora! É um portal mágico! Tá... Tá vendo que legal? Não! Não! Então não é isso! Deixa eu ver... Colocar aqui... O Homem-Porco-Vumbi... O Homem-Porco-Vumbi... Pelo que eu assisti... Não falta esse vídeo... E... Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Tchau!